Olá my friends, meu nome é Albert e seja bem vindo ao canal Universo Arduino E hoje você vai aprender como fazer engrenagem de prático resistente em casa com PVC E fique até o final desse tutorial para você não perder nenhum detalhe Para confeccionar essas engrenagens vou usar o prático PVC Mas você pode usar qualquer prático que seja um pouco resistente Mas essa forma de fazer as engrenagens você pode usar também o MDF, o acrílico e outros materiais fáceis de manuseio Até a madeira, eu vou obter pelo PVC pois é um material muito bom para se manusear com ou sem ferramenta elétrica Além de que essas chapas de PVC você pode obter facilmente com custo baixíssimo Diferente do acrílico e o MDF E sugiro ver a forma que eu faço para obter minha chapa de PVC Estarei deixando o link do vídeo aqui em cima fazer a chapa de PVC aqui na descrição desse vídeo E nesse caso que está aparecendo aqui em cima Você vai abrir o escape Depois vai aqui em extensões Depois em rendenizar E finalmente em engrenagens Aqui temos a opção de colocar quantidade de dentes nas engrenagens Tamanho dos dentes Angulo dos dentes E o tamanho do diâmetro do furo central Aqui possibilita você fazer as engrenagens a sua necessidade Você vai construir sua engrenagem e imprimir igual essa minha aqui Agora você vai recortar as engrenagens dessa forma que estou fazendo E vai colar em cima de um círculo de plástico PVC Que tem o mesmo diâmetro da engrenagem Se você não saber como fazer um círculo perfeito com plástico PVC ou outro qualquer Deixarei o link ensinando como fazer na descrição desse vídeo E nesse card que está aparecendo aqui em cima Agora para confeccionar essas nossas engrenagens Podemos fazer serramos dente por dente com uma serrinha Se você tiver uma micro-retífica o processo fica muito mais rápido E preciso Nesse meu exemplo vou estar fazendo com a micro-retífica Usando essa pequena fresa em vestida de bancada que fiz Se você quiser ver como construir esse suporte para a micro-retífica Dica aí nos comentários No próximo vídeo aqui do canal Vou ensinar como fazer uma caixa de redução excelente para usar Em carrinho de controle remoto no geral Se inscreva aqui no canal Universo do Hino E ative o sininho das notificações Para você não perder ao próximo vídeo que ele lançar Um abraço, 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 um Observe que nessa configuração diminuímos a velocidade e aumentamos a força. Isso aqui nada mais é do que o funcionamento de uma pequena caixa de redução, muito utilizada em robótica e mecânica no geral. Com isso, aqui você poderá fazer muita coisa boa, se revertemos as glenagens temos aumento da velocidade e perda de força. E é isso aí my friends, esse foi mais um vídeo aqui no canal como fazer glenagem em plástico resistente em casa com PVC. Até a próxima!